No acaso de direito do consumidor, o Roberto entrou em contato conosco para fazer uma reclamação sobre a Vivo. Em outubro do ano passado, ele se mudou e comunicou à empresa. No entanto, parou de receber a fatura do serviço de TV. Conta pra mim, Roberto. Em outubro, em dezembro, eu verifiquei que ele não estava recebendo a fatura da Vivo, da TV Vibra. Eu entrei em contato com o Telefone 10615 e sobre o sistema que fosse emitido a fatura. Mas isso foi várias vezes essa tentativa e não consegui errar nesse sentido. A informação que eu tive pela Vivo, pelo serviço de TV, é que o meu serviço de TV não constatava ser um dado baixa no sistema. Agora, o que acontece com esse problema de um dado baixa é justamente pelo erro técnico que tem feito a instalação. Ele não deu baixa, realmente. E isso que acabou dando o seu sono até o momento. Bom, ele já entrou em contato várias vezes com a Vivo para que o problema fosse resolvido, mas parece, no entanto, que a resposta é sempre a mesma, né, Roberto? É a mesma lá daí. Eu consegui falar com a fala de Luana, assim, gente, na ouvidoria, passei todo o meu problema para ele, para ele, passando a tomar conta, que eu consegui ter uma função que vai ter uma resposta entre um a cinco dias. Tendo que o meu problema já faz mais de três meses, que eu estou pedindo para que a TV Sida faça a regularização do meu sinal da TV aqui, né? Infelizmente, eu não fui o sinal que o sinal, infelizmente, eu perdi a TV Sida passada e não fui o sinal da TV Sida. Muito bem, vocês ouviram? A situação se arrasta desde outubro. A gente vai entrar em contato com a Vivo para que o Roberto volte a ter a TV um endereço novo dele. Combinado?